No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a instalação do Rocklinux Enterprise Server 9.3 e também a configuração que você precisa fazer para deixar ele preparado para fazer a instalação do NetServer 8. Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novas notificações e vamos lá conferir essa instalação e preparação ali do Rocklinux. E agora depois do boot, estamos na tela aqui de instalação do nosso servidor Rocklinux e aí você tem essas opções aqui e para quem não sabe fazer o pendrive bootável para chegar nessa tela, eu vou deixar no card acima dois vídeos que eu fiz de como fazer o seu pendrive bootável para chegar nessa tela e fazer a instalação no seu servidor e na descrição abaixo eu vou deixar o link para o download do Rocklinux 9.3. Então aqui nós temos essas opções, eu vou na primeira, que eu vou instalar o Rocklinux 9.3, então eu dou um Enter. E aí você vai chegar nessa tela aqui, onde você tem resumo da instalação. Ele vai te dar aqui localização, teclado, layout do teclado, se você quiser trocar, só clicar e alterar o seu teclado aí, dependendo do servidor, pode ser que esteja em inglês. Aí você deixa o teclado ali em inglês, clica em pronto, aí você tem aqui suporte a idiomas e tem aqui a mesma coisa, data e hora. Isso aqui é muito importante, vai depender de onde você estiver instalando aí o seu servidor. Não é porque eu sou de São Paulo, se eu estiver em Minas Gerais, que eu vou deixar aqui escrito São Paulo. Então você tem que deixar onde o servidor vai ficar. Aí feito isso aqui, clica em pronto, aí você tem aqui fonte da instalação, isso aqui não precisa mudar. Aqui você tem seleção de programas, clica nele aqui e ele está por padrão para instalar com interface gráfica. Isso aqui não é muito bom, vamos deixar apenas servidor, que ele vai instalar no modo de texto. Aqui ok e você pode selecionar aqui alguns pacotes aqui que você queira instalar. No meu caso aqui, eu não quero instalar nenhum, se eu precisar instalar, eu vou instalar depois. E você também tem aqui instalação mínima, se você quiser fazer a instalação como um Workstation, também tem aqui já. Sistema operacional personalizado e máquinas de virtualização. Eu quero o servidor e vou clicar aqui em pronto. E agora vocês podem ver aqui que ele ficou como server. Agora vamos nessa parte aqui, destino da instalação. Clica nele, aqui eu tenho aqui o meu HD, pode ser HD, SSD, não importa. Aqui é o meu disco e eu vou clicar aqui em personalizar para fazer uma partição personalizada. E clico em pronto. Ele vai me dar essa tela aqui, onde eu tenho por padrão a instalação em LVM. Tem LVM fino e tem a partição padrão. Eu vou na padrão para mostrar aqui para vocês. Se você quiser criptografar, você clica aqui para ele criptografar. Mas eu não quero fazer a criptografia do disco inteiro. Eu vou fazer a partição e depois eu mostro lá que dá para você fazer a criptografia por partição. Então aqui eu vou clicar aqui no sinal de mais. E ele vai me dar essa tela aqui que eu vou escolher. Como essa BIOS aqui é uma BIOS UEFI. Então eu vou fazer um barra boot barra EFI. E vou dar um giga para essa partição aqui. E vou clicar aqui em adicionar ponto de montagem. Feito isso, clico em mais novamente. Seleciono aqui o barra boot só. Vou dar um giga para ele também. E ele vai fazer no sistema aqui XFS. Se eu quiser mudar, eu posso também mudar aqui o sistema de arquivos. Eu vou deixar no XFS que é o padrão lá. Que ele tem como base ali o Red Hat. O Red Hat está usando o XFS, então o Rock Linux também está utilizando por padrão. Aqui eu vou fazer mais uma partição aqui. Que vai ser aqui o meu barra. Vou fazer o meu barra aqui. Vou deixar aqui com 15 gigas GB ali. Adiciono ponto de montagem. Podem ver aqui que ele já fez aqui o sistema de arquivos XFS. E se eu quiser criptografar só essa, eu clico aqui. Escolho aqui a versão aqui que eu quero. No meu caso eu não quero. Mas se você quiser criptografar, você consegue por partição. Então aqui eu vou agora clicar mais uma vez. Vou fazer aqui um que não tem aqui. Vou fazer um barra TMP. E vou dar um giga para esse TMP. Vou adicionar. E agora eu vou mais novamente. Clico aqui. Vou criar um swap. E vou colocar 2 GB para essa swap. Vai depender aí também do tanto que você tem de memória no seu servidor. Geralmente é o dobro. Até 16 gigas é o dobro. Ele não precisa mais. Clica aqui em adicionar ponto de montagem. E agora aqui eu vou clicar em mais. E vou criar aqui um barra var. Esse barra var eu vou deixar com 5 GB. Vou adicionar. Então aqui nós temos o nosso particionamento. Barra boot barra EFI. Barra boot. Barra. Barra TMP. Barra var. Barra swap. E eu vou criar aqui mais um customizado. Que não tem aqui. Que é o meu barra arquivos. Já que esse daqui é um servidor de arquivos. Como eu vou instalar o NetServer. Eu vou criar um servidor de arquivos. Aqui eu não deixo nada. Que ele vai pegar o restante aqui. Esses 6 GB e 72 MB. Do HD que tem ali. Que não está particionado. Então vou clicar aqui em adicionar. É um ponto de montagem. E ele vai fazer aqui o meu ponto de montagem. Está tudo certo. Eu vou clicar aqui em pronto. Clicou ali em pronto. Ele vai me dar essa tela aqui. Dando um resumo do que vai ser feito. Era um HD que não tinha nada. E vai fazer toda essa particionamento aqui. Eu vou clicar então aqui em aceitar mudanças. E ele vai me jogar novamente aqui para a tela de resumo. Vou clicar agora aqui então em rede e nome do host. Clico nele. E aqui você fica esperto. Verifique se isso aqui está habilitado. Porque se não tiver. Sua placa de rede não está habilitada. Ou ele não detectou a placa de rede. Então você tem que ficar esperto aí. Se ficou assim e pegou um IP. É que sua placa de rede está funcionando normalmente. Aí você vai vir aqui em configurar. Aqui você pode mudar o nome aqui do dispositivo. Pode deixar o nome que você quiser. E aqui você clica em configurações de IPv4. Aqui eu vou mudar de pegar IP automaticamente via DHCP. E vou colocar manual. Já que esse aqui é um servidor. E tem que ter um IP fixo. Então aqui eu vou clicar em adicionar. E vou colocar aqui 192.168.15. Que é a minha rede aqui. 0.30. E aqui você pode colocar 255.255.255.0. Na máscara de rede. Ou simplesmente colocar 24. Mas também verifique se a máscara da sua rede é essa daqui. No meu caso aqui a minha é essa. Se a sua for diferente aí você tem que colocar a máscara ali da sua rede. E aqui em gateway vou colocar 192.168.15.1. Que é o meu gateway. Em DNS você pode colocar ali o IP DNS interno da sua rede. No meu caso aqui eu não tenho. Então eu vou colocar só os da internet. Que é o 208.68.208.67.222.222. Espaço 208.67.220.220. Se eu tivesse um interno eu colocaria ele aqui. Por exemplo 192.168.15.20. Por exemplo. E aqui eu vou colocar o nome do meu domínio. 0.1.TI.intra. Feito isso eu posso vir aqui. Se eu não estiver utilizando PV6. Eu venho aqui tiro de automático. E coloco desativado. Que é o meu caso aqui. E aqui eu vou clicar em salvar. Feito isso aqui. Agora aqui eu vou colocar nome de host. O nome do meu servidor. Mais o meu domínio. Vou colocar aqui. Z1.TSP01.DC. Porque vai ser um do MyControl. Junto com o servidor de arquivos. É 01.01.TI.intra. E clico em aplicar. Então esse daqui. Até o 01. É o nome do meu servidor. Feito isso. Clico aqui em pronto. E agora eu vou vir aqui. Na senha do root. E também na criação de usuário. Isso aqui é muito importante. Aqui na configuração. Para você fazer a instalação aí. Do seu NetServer. Sem dar nenhum erro. O que acontece? Normalmente. Eu faço a instalação do servidor. Sem deixar nada aqui. Clico aqui em pronto. E venho aqui. E clico. E crio o usuário. E torno ele como administrador. Mas para funcionar o script lá do NetServer. Você precisa estar com o root. No seu servidor. Habilitado. Senão ele não vai funcionar. Então o que você precisa fazer aqui. É clicar aqui. Dar uma senha aqui para o seu usuário root. Que é o administrador. Coloca a senha aqui. Confirma ela. Aqui no caso. Você pode permitir o login. Via SSH do root. Isso aqui não é muito bom. Então o que eu vou fazer? Eu não vou permitir. E aí depois lá eu mostro como que a gente vai fazer. E bloquear a conta também não queremos bloquear. Então eu vou colocar a senha. Deixa dessa forma aqui. Clica aqui em pronto. E agora aqui no usuário. Eu vou colocar meu nome. Rogério Sampaio. Aqui o nome do usuário eu vou deixar como Rogério. Não vou tornar ele administrador. É necessário uma senha. Ok. Vou colocar uma senha para esse usuário. E vou repetir a mesma senha aqui para ele. E vou clicar em pronto. E ok. Então esse usuário aqui vai ser o usuário que a gente vai se logar via SSH no nosso servidor. Então aqui feito isso daqui. Eu vou clicar aqui em iniciar a instalação do nosso servidor. Vou clicar aqui. E agora é só aguardar aqui o término dessa instalação. E já já eu volto. E ele agora já reiniciou o servidor. Não apareceu ali o group. Não apareceu nada. Já entrou aqui no nosso servidor. Ali está Rock Linux 9.3 Blue Onix. O kernel é o 5.14. E está ali mostrando para você ativar ali o cockpit. Eu tenho o vídeo. Eu vou deixar no card aí acima. E aqui eu vou colocar o usuário Rogério. Que a gente colocou. E vou colocar aqui a minha senha. Opa. Coloquei a senha ali. Bati no teclado errado. Mas foi ó. E está aqui ó. Servidor aqui instalado. Cat barra etc. Fs tab. E está aí todos os particionamentos. Que a gente vai precisar ali. Depois ó. Barra boot. Barra arquivos. Barra boot. Barra EFI. Com VFAT. Já está tudo pronto ali. Então aqui. O que eu vou fazer aqui. Eu vou dar um exit. E vamos lá então. Sudo SSH. Aqui eu vou colocar Rogério. Né. Arroba 192.68.15.30. Vou colocar aqui a senha. Do servidor. Dou um yes. Opa. Yes. É. A senha aqui do servidor novamente. Ok. E olha só. Aqui ó. Vocês podem ver Z1TSP01DC01. Então eu já estou lá no servidor. E agora. E aqui. No próximo vídeo já. Amanhã. E aí eu vou mostrar. Como fazer a instalação do NetServer 8. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Ali o que que você. Como você faz a instalação aqui do Rocklinux 9.3. Já faz ali a preparação do seu servidor. Já está com o SSH também. Já instalado já. E agora. É só fazer a instalação do script ali. Do NetServer. Como eu falei. Vou fazer aqui. No próximo vídeo. Mostrando para vocês. Essa instalação. Já deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.